Agora as Paralimpíadas, já saiu a lista dos atletas que vão representar o país nos jogos. Confira! Serão três brasileiros nas Paralimpíadas de Paris. A convocação foi feita com base no ranking ITF do dia 15 de julho. Na categoria masculino Open, Daniel Rodrigues e Gustavo Carneiro jogam nas chaves de simples e duplas. Já na categoria Quad, Imanitu Silva marca presença na chave de simples. Os atletas serão acompanhados pelos treinadores Rafael Oliveira e Vinícius Cirilo, além da coordenadora da modalidade, Patrícia Cavalheiro. Atenção porque essa lista ainda pode aumentar. Além dos atletas já confirmados, a Confederação Brasileira de Tênis e o Comitê Paralímpico Brasileiro estão solicitando convites à Federação Internacional de Tênis para que mais brasileiros disputem os jogos. Os confrontos de tênis em cadeira de rodas estão marcados para 30 de agosto a 7 de setembro. O tênis em cadeira de rodas a nível mundial é um dos esportes paralímpicos que mais crescem na competitividade. O nível dos jogadores elevou muito e o Brasil não ficou atrás. O Brasil cresceu, o nível dos jogadores cresceu, a quantidade de jogadores. Por isso tivemos um resultado fantástico no Paraguai de Santiago. E agora é uma grande expectativa essa Paralimpíada de Paris para que nossos atletas alcancem voos altíssimos. Timaço de peso, hein? Parabéns pela classificação e boa sorte em Paris!